Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como ajustar a hora e data nesses relógios digital chinês esportivo da Shopee que você compra pelo site. Primeiro você vai apertar para ele acender aperte segura aí aqui você ajusta a hora deixe de acordo com o horário que você quer. O A é manhã e o P é de tarde deixa a qualquer hora aqui. Você aperta seguro novamente vai para os minutos aperta e segura novamente, já ajustou os minutos agora a data. Você aperta e segura novamente o dia aperta e segura o mês depois que ajustar você pode apertar e segurar ou esperar só esperar que ele volta ao normal com o horário correto e com a data correta também se gostou não esqueça de deixar o seu like aí embaixo inscrever-se no canal se não for inscrito nós vamos ficando por aqui e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí